Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tu é linda menina, merece uma homenagem E é só pra você que eu vou fazer uma contagem Tu é linda menina, merece uma homenagem E é só pra você que eu vou fazer uma contagem No 1, prepara o bumbum, no 2, não deixa pra depois No 3, quica de uma vez, no 4, vai ficar de 4 1, prepara o bumbum, no 2, não deixa pra depois No 3, quica de uma vez, no 4, vai ficar de 4 Vai, vai ficar de 4 Chama sua amiga gostosa e joga essa bunda pro alto Chama sua amiga gostosa e joga essa bunda pro alto Pro alto Joga a premisse Michael DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tu é linda menina, merece uma homenagem E é só pra você que eu vou fazer uma contagem Tu é linda menina, merece uma homenagem E é só pra você que eu vou fazer uma contagem No 1, prepara o bumbum, no 2, não deixa pra depois No 3, quica de uma vez, no 4, vai ficar de 4 1, prepara o bumbum, no 2, não deixa pra depois No 3, quica de uma vez, no 4, vai ficar de 4 Vai, vai ficar de 4 Chama sua amiga gostosa e joga essa bunda pro alto Chama sua amiga gostosa e joga essa bunda pro alto Pro alto Joga a premisse Michael Joga sua amiga gostosa e joga essa bunda pro alto